O que ele era no passado, ele é no presente e o será no futuro. Ele não muda, por isso é chamado de imutável. Por conta disso, minha amiga, todas as promessas de Deus do passado valem para o presente e para o futuro também. Agora, é preciso que a pessoa creia. E crer não é acreditar. Ah, isso aí eu acredito. Não, crer é assumir a crença, assumir a fé, obedecer, seguir aquela orientação bíblica que Deus nos tem dado. Então, em nome do Senhor Jesus, tenha o seu entendimento aberto para compreender a palavra que nós iremos trazer já em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Alguém escreveu para mim, dizendo, bispo, o senhor não acha que a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés, e que hoje nós vivemos na graça? A pessoa não acha que, se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? E é verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu, que ela não deve fazer sacrifício. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça, Sendo como uma semente que recebe a chuva de graça, e que vive e deixa o vento levar, Tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar com esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Porque sem sacrifício não há conquista. Não há como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Assim também não há fé sem sacrifício. O sacrifício faz parte da fé. Quando Paulo fala, pela graça sois salvos, Não está dizendo assim, olha, você agora pode viver a sua vida à vontade, Porque você já entregou a sua vida para Jesus, Você crê em Jesus, Então pode viver a sua vida à vontade. Pode ter dois maridos, pode ter duas mulheres, Pode viver a vida regalada, Pode viver a vida à vontade, liberdade, Uma vida de libertinagem, Pode continuar vivendo no roubo, Pode continuar vivendo na mentira, Porque no final das contas, No final das contas, a graça de Deus vai te bastar. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Essa graça que eles pregam por aí, É um verdadeiro inferno, É uma verdadeira desgraça. Para aniquilar, neutralizar o espírito da fé. Porque é isso que o diabo faz. O espírito enganador, o espírito mentiroso, O espírito do falso profeta, O espírito do velho profeta, Que faz com que as pessoas deixem suas vidas à vontade. Então, quem é crente e vive nesse tipo de graça, Que viva assim e suma daqui. Não venha me encher o saco, Desculpa a expressão, Aqui, para buscar uma palavra de fé. Porque a palavra de fé da Universal, É a palavra de sacrifício, Que está envolvendo sacrifício. Se você não sacrifica sua vida pela sua fé, Esquece sua vida. Não há vida. Não há salvação. Não há. Nós não cremos na salvação, Sem que haja o sacrifício, Renúncia. A renúncia da própria vida. Para você ter uma vida nova, Você tem que abrir mão da sua vida velha. Se você não abrir mão da sua vida velha, Essa vida de desordem, Essa vida esculhambada que você tem vivido, Se você não abrir mão, Sacrificar essa vontade, Esse desejo da carne, Essa vida infernal, Minha amiga, meu amigo, Não tem graça que possa te ajudar ou te salvar. Então, pela graça, Sois salvos por meio da fé. Mas que tipo de fé? A fé que fica você de braços cruzados, Esperando que as coisas aconteçam. Então, viva. Se você gosta disso, Viva nesse tipo de fé. Mas não venha contaminar os outros com essa desgraça, não. Essa fé desgraçada, não. Ou essa graça desgraçada. Porque a graça de Deus, Que Paulo está falando aí, É que a fé vem pela graça de Deus. Vem de Deus. A fé. A fé viva. A fé sacrificial vem por Deus. É o Espírito de Deus Que nos dá a fé, Para que a gente possa tomar atitude de sacrifício. É o Espírito de Deus que nos impulsiona a sacrificar. E quando a fé não envolve sacrifício, Essa fé diabólica, É a fé do diabo, É a fé do demônio. É aquela fé que o apóstolo Tiago fala. Você crê em Deus? Até os demônios creem. E tremem. Quer dizer, Existe uma fé que os demônios têm, Que é essa fé na graça de graça, Dessas pessoas que têm vivido uma vida infernal, Uma vida desgraçada, Porque acreditam que a graça de Deus basta, E que elas não têm que sacrificar coisa em cima nenhuma. Minha amiga, Meu amigo ouvinte, Nós da Universal temos essa fé. A fé do sacrifício. Quem quer, Quem quer colher, Tem que plantar. Quem quer receber, Tem que dar. Foi o que Jesus falou. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, Transbordante, Generosamente vos darão. Porque com a medida, Com o que medis, Sereis medidos. Jesus é que está dizendo, Que a gente tem que dar primeiro. Se eu quero ser perdoado, Eu tenho que perdoar. Se eu não quero ser julgado, Eu não posso julgar. É assim que funciona. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que sacrificar. Eu tenho que sacrificar o perdão, Eu tenho que sacrificar a minha vontade, Eu tenho que sacrificar os meus desejos, Eu tenho que sacrificar a minha vida, Eu tenho que morrer para esse mundo, Para poder viver pela fé. Essa é a realidade. Eu tenho que virar as costas para o mundo, Para poder viver uma vida fiel, Leal ao meu Senhor Jesus. Portanto, Essa graça, Que o apóstolo Paulo fala aqui, Não tem nada de graça, Sim, de graça. Ah, de graça, Eu agora posso viver, Eu estou livre, Para a liberdade, Foi que o Senhor Jesus nos libertou. Então, Eu posso viver a vida, A lá vão ter, Que não vai ter problema não. No final das contas, Todo mundo vai ser salvo. Essa é a porta larga, Espaçoso, O caminho, Que conduz a perdição eterna. E quem quiser andar por ele, O problema é dele. Esse é problema seu. Se você quiser andar nessa graça, Então vá na sua fé desgraçada. E eu não posso fazer nada por você. Mas eu quero, Abrir e chamar a atenção, Daqueles que estão me ouvindo, Que são sinceros. Aquelas pessoas que dizem, Bispo, Eu quero a verdade. A verdade que liberta. A verdade que liberta, Você tem que colocar a sua vida no altar. E altar é lugar do sacrifício. Para você viver a sua vida no altar, Para você colocar a sua vida no altar, Você tem que abrir mão da sua vida. É a vida inteira. É a sua vida inteira pela vida que Jesus quer te dar. Primeiro você tem que abrir mão da sua vida. Se você não abrir mão da sua vida, Se você não sacrificar a sua vida, Você não vai receber nada. Nada. E a sua salvação eterna é fingida. É uma piada. Porque a sua vida eterna começa aqui na terra. E se a sua vida eterna aqui na terra, É uma vida desgraçada, É uma vida infernal, É porque depois da morte vai ser pior. Essa é a realidade. Jesus disse, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a vida que ele oferece é uma vida abundante. É uma vida abençoada. É uma vida abençoada. Mas a pessoa que segue naquela fé, Ah, pela graça sou salvo. Só isso. E vive nesse texto. Pela graça sou salvo. Quer dizer, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Basta eu ficar tomando sol, chuva, etc, etc, Esperando as bênçãos de Deus na minha vida. É isso que o diabo quer. O diabo não quer sacrifício. O diabo odeia sacrifício. Odeia o sacrifício da fé. Porque o sacrifício da fé é que faz as pessoas vencerem, Serem abençoadas, serem prósperas, Terem sucesso na sua vida matrimonial, Na sua casa, na sua família. São pessoas assim que alcançam a graça de Deus. A graça que vem de Deus, é claro. A graça verdadeira. A graça que vem por meio da fé. Se você crê, amém. Se você não crê, paciência. Mude de canal. Vá para outro lugar. Nós não estamos aqui para fazer prédica, Ou tentar fazer, aumentar o clube religioso, não. Nós estamos para pregar a palavra de Deus. Se as pessoas gostam, se elas não gostam, é o problema delas. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. E quem crê vai, quem não crê, fica. Essa é a realidade. Essa canção do Nani é muito bacana, a letra é muito bacana. É uma das poucas músicas evangélicas que eu gosto. Porque ela fala assim, atentamente ouvir a voz do Senhor. Para que eu possa obedecer a palavra de Deus, eu tenho que desobedecer o meu coração. Para que eu possa obedecer a Deus, eu tenho que desobedecer a mim. Eu tenho que desobedecer o mundo. Eu tenho que desobedecer ao diabo. Eu tenho que renunciar à minha vontade. Para que eu possa obedecer a palavra de Deus. Agora, se eu desobedeço a palavra de Deus, é porque eu estou obedecendo a minha própria palavra. O meu próprio pensamento. Então, quando uma pessoa diz que vive pela graça, mas vive na mentira, ela vive na graça do diabo. Quando uma pessoa diz que vive na graça, mas vive no roubo, na corrupção, essa pessoa está vivendo na graça do diabo. Quando uma pessoa diz que vive da graça e que, ao mesmo tempo, adultera, se corrompe, ou é uma criatura que vive na promiscuidade, então essa pessoa vive na graça do diabo. É na graça do diabo que ela vive. Essa é a realidade. Por isso que a vida dela não presta. A vida dela é uma desordem. Quando uma pessoa diz, eu vivo pela graça, mas a sua família é um inferno, a sua casa é um inferno, é porque ela vive na graça do diabo. Quando uma pessoa diz, eu vivo pela graça, mas ela se diz profeta, e a vida dela é um inferno. A vida dela, seja de doenças, seja na família, seja a vida financeira, enfim, toda a sua vida, no geral, é um inferno. Então essa pessoa vive na graça do diabo. Porque quem vive na graça de Deus, tem a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Porque obedece a palavra de Deus. Quem vive na graça, na graça verdadeiramente de Deus, é cheio do Espírito Santo. Vive na fé do sacrifício. Renuncia à sua vontade. Segue o sacrifício, a renúncia da sua própria vida, pela causa do Senhor Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Por que nós teríamos aflições? Por causa de contrapor o mundo. Porque o mundo coloca a moda de uma forma sutil e indecorosa. E quem vive na moda do mundo, obviamente, está contra a moda de Deus. Obviamente, essa pessoa que vive assim, ela contraria a palavra de Deus. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo de Deus. Como que eu posso pegar o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e colocá-lo à vontade, à revelia, satisfazer os seus desejos com outras mulheres? Com uma vida errada, incorreta, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida promíscua. Como? Como é possível? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você escolhe. Se você quer a graça que agrada a sua carne, essa graça é do diabo. Mas se você opta pela graça, que é pela fé, a graça que vem da fé, a fé do sacrifício, a fé sacrificial, então você tem que abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de Deus. Por isso que eu gosto muito dessa canção do Nani, se obedeceres a voz de Deus, a sua vida será abençoada. Ora bolas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós colocamos aqui o testemunho da Baianinha, excelente testemunho, e eu gostaria de repeti-lo. Hoje, tamanha é a sua profundidade, grandeza, riqueza. Meu nome é Monique, tenho 20 anos, e todos os meus planos foram frustrados quando aos 11 anos eu fui abusada sexualmente por um tio, um parente querido e que eu confiava. Então, eu, dentro do meu coração, ficou ressentimento, mágoa, mágoa, rancor, muito ódio dele. E isso trilhou na minha vida, uma vida de prostituição. Eu me envolvia também com mulheres, me envolvia com vários homens, tipo, eu não procurava saber onde morava, nem o nome. Muitos deles, eu nem sei de onde saía, e eu tinha relações sexuais, eu, com 16 anos, me deparei em um abismo. Eu não sabia, nem fazia ideia de quantos homens eu já tinha tido relações, tinha conhecido. E isso, eu me aprofundei nas drogas, na cocaína, na maconha, no lançar perfume, e tive princípio de overdose. Foi quando eu fui abusada por um namorado que eu confiava. eu dediquei a minha vida a ele. E ele abusou de mim, colocou os amigos dele pra abusar de mim, e ali foi mais uma decepção na minha vida amorosa. E até mesmo, relações com animais, eu fiz, em busca de preencher o vazio que existia dentro de mim. E isso só encarretou mais a conhecer outros homens, em busca da felicidade da minha vida sentimental. E não encontrava. Foi quando eu conheci outro rapaz, que fiquei com ele, apaixonada, fantasiei na minha mente várias coisas com ele. Foi quando eu contei pra ele que tinha engravidado, descobri a minha gravidez. E aí, a reação dele foi inesperada. Me jurou de morte, exigiu que eu tirasse a criança, me contou que era casado, e que tinha filhos, e que não queria que eu tivesse aquela criança. que se eu não tirasse, ele tirava a minha vida. Aí foi quando eu corri pra poder tirar a criança. E nessa situação, eu também quase vinha a óbito, porque eu tive várias complicações, perdi muito sangue, e fiquei meses deitada, me sentindo mal, por causa daquela situação. Mas isso não acabou. Eu continuava buscando a minha vida sentimental, porque eu tinha planos pra minha vida, eu tinha projetos. Encontrei outra pessoa. Com pouco tempo, eu engravidei novamente dessa pessoa, e ele simplesmente disse pra mim que não era dele, que não ia registrar, que era pra eu me virar. E aí, eu tive essa criança, criei ela sozinha, com o meu esforço. Mas a todo tempo, eu sofria na minha vida sentimental. Eu não conseguia ser feliz com ninguém. Eu planejava algo com alguém, com algum rapaz. Tinha sentimentos, mas não durava. Como eu, isso gerou mal fama no meu bairro. Eu destruía casamentos, me apaixonava por homens casados. E isso, a minha vida só se afundava em busca da felicidade, na minha vida sentimental. Então, foi aí que eu encontrei a Universal. E lá, eu comecei a dedicar os meus dias na reunião. Foi quando na FJU, o grupo que eu faço parte, eu descobri que a vida sentimental, ela é tão importante quanto a nossa vida espiritual. E nisso, eu já estava em busca do Espírito Santo. E não conseguia. Mas eu compreendi com a direção na terapia do amor, que eu tinha que cuidar do meu coração. apagar os traumas do passado, a mágoa, o ressentimento. Isso foi, no início, foi doloroso saber. Mas eu me empenhei o máximo no recebimento com o Espírito Santo e na terapia do amor. E na terapia do amor, nos propósitos da terapia do amor, eu consegui receber o Espírito Santo com o propósito firme de limpar o meu coração todos os dias, recebendo a direção do pastor e colocando em prática. Então, eu descobri que a vida sentimental ela é muito importante. Hoje, eu estou só, mas sou feliz na minha vida sentimental. Eu não tenho aquele vazio, aquela depressão, aquela angústia de estar só, que eu precisava ter alguém do meu lado para ser feliz. Hoje, eu não tenho mais isso. Hoje, eu sei que no momento certo, com a pessoa certa, eu vou ser feliz. A fé emotiva obedece cegamente à voz do coração. A fé consciente é uma questão de obediência à palavra de Deus. A fé emotiva segue os impulsos dos sentimentos. A fé consciente exige a renúncia dos impulsos do coração. A fé emotiva torna a pessoa fraca, débil, impotente. A fé consciente remove montanhas, traz à existência as coisas que não existem. A fé emotiva se alimenta de fantasias, ilusões e entusiasmos. A fé consciente faz nascer o sonho realizável. Enfim, torna possível ou impossível. Igreja Universal do Reino de Deus Vivendo a fé consciente na prática da palavra de Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, eu quero, meu amigo ouvinte, fazer um convite especial para você que crê, você que crê, que não fica esperando que as coisas de Deus venham cair graciosamente na sua vida. As bênçãos de Deus venham cair graciosamente na sua vida. Mas você quer fazer a sua parte, você quer lutar pelo seu casamento, você quer lutar pela sua família. Neste domingo, nós teremos o domingo da Páscoa, não é isso? E nós, certamente, iremos fazer uma oração especial em favor da família. A família. Você sabe que quando Jesus foi sepultado, eles primeiro envolveram o seu corpo num lençol. O corpo de Jesus foi envolvido num lençol, um linho fino, limpinho, branquinho. E ele, então, foi depositado o corpo dele no túmulo que José de Arimatea havia preparado para si. Ora, quando Jesus ressuscitou, aquele lençol ficou. E o lençol que ficou ali no túmulo foi testemunha viva da ressurreição dele. Foi testemunha viva da sua ressurreição. E é óbvio que o que nós iremos fazer é uma questão de fé. Quem crê vem e traz. Quem não crê despreza o que eu estou falando. Mas você que tem a sua família, a sua casa, o seu casamento especialmente, o seu leito que tem sido transgredido, que tem sido corrompido, o seu leito que não tem sido abençoado, não tem sido abençoado o seu leito, a sua vida matrimonial, a sua vida conjugal não tem sido abençoada. Então você vai trazer um lençol, um lençol da sua cama neste domingo, porque nós vamos consagrá-lo para que este lençol venha a ser testemunha da ressurreição do seu casamento, do seu matrimônio, da sua vida conjugal, porque Deus quer abençoar o seu leito, ele quer fazer do seu leito um leito sagrado, santo, sem mácula, para que ele seja glorificado na sua vida, na sua casa. Você sabe que quando duas pessoas se unem, quando duas pessoas se casam, quando duas pessoas se envolvem com uma aliança verdadeira, essas pessoas vão para o leito e o lençol é testemunha do que acontece naquele relacionamento conjugal. E quando há o relacionamento conjugal, de acordo com a palavra de Deus, então, ele é abençoado e o fruto daquele relacionamento conjugal, matrimonial, será abençoado, que são os filhos. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus quer que nós tenhamos o nosso leito sem mácula, quer que nós tenhamos o nosso leito sagrado, santo, que nosso relacionamento conjugal, não é relacionamento sexual, é relacionamento conjugal, nosso relacionamento conjugal, que quer dizer um relacionamento legal, um relacionamento correto, um relacionamento de acordo com a sagrada escritura, um relacionamento de acordo com as leis de Deus, de acordo com a vontade de Deus, então, os frutos daquele relacionamento, que são os filhos, serão abençoados. Então, essa casa será abençoada. Então, neste domingo, nós estaremos fazendo a consagração do lençol, que será testemunha viva da ressurreição do seu lar, ressurreição do seu leito sem mácula. Tá bom? Domingo, agora, no dia da ressurreição, nós teremos essa consagração dos lençóis da sua cama. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.